Olá, pessoal! Passando aqui hoje só para agradecer a todos aqueles e todas aquelas que já se inscreveram em nosso canal do YouTube. Já somos mais de 800, vamos chegar já já a mil. E ao chegarmos a mil inscritos, vamos apresentar toda uma programação muito especial para a gente aumentar a nossa interação, o nosso diálogo, debater temas importantes do Brasil, ter acesso a um pouco mais de cultura, de arte, que se faz no Maranhão, enfim. Transformar este canal num espaço bem bacana de todos nós e que a gente possa interagir, colaborar com o mandato, falar e debater sobre o Brasil, sobre o Maranhão, sobre nossas cidades, enfim. Ter um importante espaço, uma importante plataforma para a gente ir construindo juntos uma cidade cada vez melhor, o Maranhão cada vez melhor, um Brasil cada vez melhor. Seguamos juntos!